Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida? Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente continua conversando com os candidatos ao governo de Minas e hoje temos o prazer de receber aqui o candidato do Avante, Claudinei Dulin. Bom dia, candidato, bem-vindo ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo, e cumprimentar aqui a audiência da 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 Rádio Super, né? Por todo a Minas Gerais e um prazer muito grande daqui. Prazer é nosso de recebê-lo. Candidato, é impossível que a gente deixe de falar sobre o principal assunto do da do da nossa política de ontem pra hoje que foi esse atentado cometido contra o candidato do PSL à presidência da república, o deputado federal Jair Bolsonaro. Queria saber quais são as impressões do senhor depois de tudo isso, depois desse rebuliço que foi causado na política brasileira após esse atentado contra ele? É muito triste a gente ter que falar sobre isso numa campanha eleitoral, né? A gente pensa no Brasil como um país cuja democracia já está consolidada e nesse momento de radicalização de discursos, tanto de um lado quanto do outro, as pessoas nessa cultura de ódio, muito ruim pra democracia, é um atentado não só contra a vida do candidato, mas é um atentado contra a democracia. Candidato, falando da sua campanha especificamente, dá medo de continuar diante desse clima de acirramento, depois de tudo que a gente viu de ontem pra hoje, ou o senhor acha que é um fato mais isolado e que não atinge, por exemplo, as campanhas, as candidaturas ao governo do estado? Não, eu acho que algum risco sempre existe, mas a gente não pode ter medo, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que conversar com as pessoas e dialogar com elas e entender o que tá acontecendo nesse país, esse essa divisão do país entre bons e ruins, entre maus e não maus, isso é muito ruim pro país, muito ruim, mas não dá medo não, estimula porque a gente quer participar de um processo democrático, consistente e e forte e nós estamos nas ruas e vamos continuar, continuar conversando com as pessoas. Candidato falando agora especificamente sobre propostas, enfim, sobre a sua campanha, o senhor foi um candidato que foi alçado ao posto de candidato já na reta final do período de pré-campanha, né? O Avante inicialmente iria compor uma outra aliança e no fim das contas, até diante da das dificuldades que viveu esse prefeito Márcio Lacerda pra consolidar a candidatura dele, o senhor foi alçado ao posto de candidato. Nós temos um cenário hoje eleitoral de campanhas absolutamente curtas no Brasil inteiro. O senhor acha que isso pode em algum momento tê-lo prejudicado e pode prejudicar a sua campanha pelo intervalo de tempo curto pra que o senhor se torne conhecido e de fato seja competitivo? É, a gente tá trabalhando muito essa questão, bom, só pra ficar mais clarificado a questão da minha candidatura, nós trabalhamos, o Avante trabalhou na construção da candidatura do Rodrigo Pacheco para o governo de Minas. O senhor me perdoe o lápis. Não, não, mas o Márcio Lacerda também chegou a ser cogitado depois que o Rodrigo foi brutalmente retirado do processo através de uma de uma movimentação de cúpulas partidárias, situações políticas eh partidárias que nada servem ao debate político de Minas Gerais, né? Os mineiros foram traídos por por cúpulas políticas que não são daqui. Eh cogitamos então com a com a não candidatura do Rodrigo a possibilidade de apoiarmos o Márcio Lacerda eh que era uma candidatura também que que era um representava uma novidade pra todos nós uma uma alteração desse sistema que tá aí mas infelizmente o candidato Márcio não se viabilizou juridicamente, né? O Avante então dentro da sua linha de trazer uma alternativa para os mineiros contra tudo isso que tá aí nós então entendemos por uma candidatura própria o meu nome foi colocado pelo partido. Esse período curto de prazo que a gente tem pra fazer a campanha a gente tá contando muito com as mídias sociais a gente tá indo às ruas conversando com as pessoas a audiência de vocês ajuda muita gente a chegar até as pessoas e nós vamos nós vamos fazer uma diferença nessa campanha nós estamos contra esses dezesseis anos de desgoverno que tá em Minas Gerais nós vamos colocar a nossa campanha eh eh bem forte nas ruas e acreditamos que nós estamos na disputa sim pra valer. O senhor fala de dezesseis anos de desgoverno em Minas Gerais mas o senhor ocupou cargos por exemplo na CEMIG cargos públicos eh e que esses cargos foram ocupados ao longo justamente desses dezesseis anos desses desgovernos como é que o senhor explica isso pra eleitor candidato? É mais do que isso, né? Eu ocupei cargo na CEMIG eu fui ouvidor do DER de Minas Gerais eu fui secretário municipal do governo Márcio Lacerda. Nós nós nunca perdemos a esperança, nós sempre nos colocamos à disposição pra querer ajudar. Nós como todo povo mineiro fomos traídos por projetos, não tô falando de pessoas, nós fomos traídos por projetos que não correspondem à realidade de Minas Gerais. O que o povo quer hoje é muito mais do que isso que foi construído ao longo desses dezesseis anos. Nós tentamos colaborar sim, mas hoje a gente vê que não funcionou, que não funciona e que a mudança tem que partir da gente, das pessoas. A gente tem visto candidato no programa eleitoral do Avante especificamente, é aparecer muito mais o presidente nacional do partido, o deputado federal Luiz Tibeto, que necessariamente a figura do senhor enquanto candidato. No momento que o senhor precisa se firmar, precisa aparecer como candidato, porque a sua candidatura inclusive foi costurada já na reta final ali da pré-campanha, como a gente falava agora há pouco. Não era o momento da figura de Claudinei do Linha aparecer efetivamente no programa eleitoral gratuito, não? Sim, claro, mas como você mesmo disse, a nossa candidatura é uma candidatura mais incipiente, ela veio há menos tempo, então a gente não estava preparado, a gente não tinha nem as gravações, não tínhamos nos organizados pra isso. Nós já gravamos os programas eleitorais, já contratamos equipe, estúdio, já gravamos tudo e nessa semana a gente já tá na propaganda eleitoral. Em relação ao presidente aparecer nesse primeiro período, também uma estratégia da campanha no sentido de fortalecer as chapas proporcionais. A eleição de muitos deputados federais aqui em Minas é uma diretriz nacional do partido e foi só uma estratégia que a equipe de marketing em nós se definiu, mas nós estaremos na propaganda eleitoral, olha, e vamos discutir Minas com muita responsabilidade e com muita profundidade. Até diante da necessidade também que envolve hoje a cláusula de barreiras que tá diretamente ligada à sobrevivência dos partidos, né? Essa necessidade de eleição de deputados federais. Qual é a meta do Avante pra essa eleição, candidato? Ah, o Avante deve eleger entre doze e dezesseis deputados federais pelo país. O Avante ultrapassa a cláusula de desempenho, nós vamos ter aí esse um e meio por cento nacional com com uma certa folga, porque nós trabalhamos muito, uma preparação muito grande que foi feita no Avante pra ultrapassar a cláusula de desempenho. O Avante hoje é um partido com uma proposta nova, inovadora, ele discutiu com as pessoas o seu o seu novo estatuto, a nova marca, nós vamos ultrapassar a cláusula de desempenho, vamos aí figurante os grandes partidos desse país. Queria falar com o senhor agora a respeito de propostas propriamente ditas, candidato. Pois não. Nós vivemos em Minas Gerais uma crise sem precedentes, o senhor já falava disso no início da entrevista, vivemos alguns desafios com os quais o próximo governador vai ter que conviver. Entre eles, o déficit do estado, que o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, enquanto era candidato, dizia que chega a casa dos trinta bilhões de reais pro ano que vem, é muito distante dos oito ou nove bilhões que o governador Fernando Pimentel, atual governador e candidato à reeleição, aponta. Primeiro pergunto pro senhor, o senhor acredita que esse déficit real seja de quanto? E mais, como fazer pra tentar zerar esse déficit, equilibrar as contas do estado e em quanto tempo seria possível fazer isso? É, isso aí é uma questão muito controvertida porque não há transparência nesse governo, então você não consegue chegar nesse número com precisão. Acredito que o que o número hoje tá mais próximo do que o ex-prefeito Márcio Lacerda colocou do que o do que o próprio governo alega. De qualquer forma, pra poder zerar esse déficit é necessário vontade política. O que que ocorre? Minas Gerais tem uma dívida com com o governo federal que não tá sendo discutida de forma republicana. Minas Gerais ficou dezesseis anos disputando eleição. Ora era o PSDB no governo, ora o PT no âmbito estadual e o no âmbito federal, ora o PT, ora o PSDB. O governo Temer, o PSDB, base dele no Congresso Nacional. Tem que haver um encontro de contas com a União. Se a União deve ao Estado e se o Estado deve à União, vamos fazer esse encontro de contas. Qual que é o problema nisso? O problema nisso é porque não há vontade política, não há uma liderança em Minas que possa fazer isso. É com todo o respeito ao atual governo, mas ficar lamentando o tempo todo que recebeu uma herança maldita, não funciona, as pessoas não aguentam ouvir isso mais. O Estado está estagnado. Esse encontro de contas com com a União é fundamental. Outra coisa, a revisão dos repasses da lei Candir. nós não podemos aceitar isso, que a atividade econômica, principalmente as mineradoras, que elas entrem nos municípios, que elas drenem toda a riqueza do município e que a riqueza que ela drenou do município, ela vai embora do Brasil sem deixar um real de contrapartida naquele município e ninguém se atenta pra isso e ninguém faz nada. Nós não vamos admitir isso, nós vamos trabalhar. A questão da revisão da lei Candir, nós vamos fazer um encontro de contas com a União, por quê? Porque o governador vai liderar esse processo. Eu serei um governador que vai liderar esse processo, juntamente com os deputados eleitos, os senadores e se tiver que envolver os outros estados, fazer uma uma discussão também do pacto federativo, nós vamos liderar esse movimento e tem que partir de Minas. Minas é tradicional nisso. Os mineiros hoje estão cabisbaixos, humilhados, maltratados, porque o governo tá ausente. Nós vamos ficar perto do povo, nós vamos governar com as pessoas, mas vamos ser a grande liderança que Minas precisa. Esse encontro de contas não depende, obviamente, somente e exclusivamente do governo do estado, depende também de uma postura do governo federal, do governo federal, algo que a gente não tem visto nos últimos anos lá em Brasília, um governo federal que, de fato, inclusive, atende as reivindicações de todos nós mineiros. Mas, pra além desse encontro de contas, que o senhor aponta como uma solução definitiva pra questão do déficit, qual a outra proposta? Porque, obviamente, que medidas emergenciais acabam tendo que ser tomadas diante da urgência da situação em que se encontra o estado também, né? Essa é a principal medida, é a principal medida, porque esse encontro de contas vai equalizar as contas de Minas Gerais. Agora, as outras medidas administrativas têm que ser tomadas no primeiro dia de governo. Corte de secretarias, trinta e cinco por cento dos cargos de assessoria, de cargos de confiança, tem que ser exonerados imediatamente. Levantamento patrimonial, o que que Minas Gerais tem de patrimônio? É incontável o patrimônio de Minas Gerais. Temos que levantar isso nos cartórios de todas, de todas as Minas Gerais. Temos fazendas, prédios, estádios, nós temos muita coisa. Cadê esse patrimônio? Onde que tá? É patrimônio que pode ser vendido? É patrimônio que pode garantir dívida? Temos que achar esse patrimônio. A folha de pagamento do Estado, essa folha é um absurdo, ó. É uma colcha de retalhos, é uma folha em cada órgão do Estado. Nós vamos unificar essa folha pra poder até negociá-la. Agora, tem que ter gestão. Não tá tendo gestão em Minas Gerais. Tá uma ausência de gestão. É, o corte das secretarias é importante ressaltar o seguinte, nós vamos cortar a secretaria sem abandonar a política pública que funciona. Política pública que funciona, nós vamos botar na secretaria que foi, que incorporou a incorporada. Então, nós vamos fazer no primeiro dia de governo. Nós já estamos detalhando e planejando isso aí. Corte de quantas secretarias? A gente tem candidatos que defendem doze secretarias, tem candidato que defende nove secretarias, no caso do senhor. Quais, o senhor vê de um primeiro momento ali que já poderiam ser suprimidas, poderiam ser anexadas à estrutura e quantas seriam as secretarias no governo Claudinei do Lim? Sim, a princípio eu penso em catorze e quinze. Acho que podemos chegar a onze, mas no nesse primeiro, entre catorze e quinze, suprimindo aí entre sete e oito secretarias. E aí, a gente, eu não vou entrar no mérito de qual secretaria vai incorporar qual, porque até cê tem interesses outros lá que podem até prejudicar a campanha, mas só pra cê ter uma ideia, cê imagina a secretaria de governo, casa civil e relações institucionais. Pode tratar tudo numa pasta só. Então, não tem problema com isso. Isso é um exemplo, né? Raso. Agora, nós vamos cortar imediatamente. É primeiro dia de governo, cortar secretaria e trinta e cinco por cento dos cargos de confiança. Para além disso, vamos fazer esse levantamento patrimonial que eu te falei. Outra coisa, temos que rever a situação da cidade administrativa. Cento e vinte milhões de custeio por ano. A que serve essa cidade administrativa? Ao meu sentir, ela serve muito hoje pra prejudicar o servidor público que fica duas horas no trânsito pra ir, duas pra voltar pra cidade administrativa. É uma obra que, ao meu sentir, é um monumento à falta de gestão. O senhor falou a respeito de um levantamento patrimonial, que seria uma necessidade na avaliação do senhor. E aí, eu te pergunto, a gente tem empresas estatais que constantemente entram na discussão se devem ser privatizadas ou não. Temos Semig, Copasa, que são empresas até de um capital misto e outras estatais mineiras. Temos a Codemig, que recentemente entrou nessa pauta de discussão até mesmo na Assembleia, a venda de parte da empresa. Com a avaliação do senhor, é preciso privatizar essas empresas ou não? Tem que tomar muito cuidado com isso, que Semig e Copasa é patrimônio dos mineiros. São empresas super habitadas, são lucrativas, agora tem que ter gestão. Quem tem que dirigir Semig é servidor de carreira da Semig. A Semig pertence aos mineiros, pertencem, pertence aos servidores da Semig. Então, a Semig não pode se envolver em ter ações, 46% das ações da Light, por exemplo. A Semig não tem que ter fábrica de bicicleta, isso é um absurdo e nós vamos corrigir isso. A Semig tem que investir o que ela lucra em Minas Gerais com Minas Gerais, o dinheiro tem que ficar aqui. É lógico que a Semig tem ações fora do Estado, atividades fora do Estado, mas ter ações no mercado de Light, de empresa de bicicleta, não faz o menor sentido, nós temos que enxugar e trazer esse recurso pra dentro da Semig e pra dentro de Minas Gerais. O senhor defende uma preocupação social maior por parte dessas empresas, então, seria isso? Uma preocupação social, mas com um detalhe, ela tem que ser lucrativa e tem que ser eficaz. Ela tem que produzir resultado, assim como a Copasa. A questão da Codemiga é mais grave, porque a questão da Codemiga e nós temos a extração do Nióbio Araxá, que é um absurdo, que é uma caixa preta. Ora, a gente não sabe o quanto, exatamente, o quanto se extrai de Nióbio lá, o quanto que se cobra desse Nióbio, o quanto que é repassado ao Estado, não tem clareza nesses números. Então, quer dizer, nós estamos com uma com uma mina de Nióbio, com uma com a extração do Nióbio completamente solta, sem a fiscalização dos mineiros, porque não há transparência. A Codemiga, ela é eficaz, ela tem que ser enxuta, ela não pode ser cabide de emprego, ela tem que ser uma empresa enxuta, que presta o serviço estatutário que está definido na sua formação. Então, ela tem que prestar o serviço e devolver o recurso para Minas Gerais. Agora, CEMIG, por exemplo, GASMIG, para que o Estado tem que se mexer com gás? Qual que é o sentido do Estado atuar no mercado privado vendendo gás? E vender mal. Então, assim, isso nós temos que acabar. Agora, acabar com as empresas não é exatamente a situação, é acabar com os problemas das empresas apontando soluções para elas. O senhor está falando aí a respeito da situação financeira do Estado, de privatizações, eu faço uma outra pergunta também nesse sentido. O atual governo do Estado estima que a previdência dos servidores estaduais, ela seja deficitária em dezesseis bilhões de reais somente neste ano. E argumenta que o Estado hoje é deficitário porque o governador precisa retirar dinheiro dos impostos que todos nós pagamos para colocar na previdência dos servidores estaduais, para não deixar de pagar o servidor aposentado, servidor estadual aposentado. Qual seria a solução para isso na avaliação do senhor? Bom, primeiro nós temos que pensar no aspecto. É, o, o, a previdência ela é deficitária sim e tem que tirar recursos do caixa do Estado para poder socorrer a previdência porque ao longo desses anos todos nós acabamos com o dinheiro da previdência, investindo dinheiro da previdência em outras, em outras situações no Estado, que não a previdência. Isso está errado e isso é um absurdo. Outra coisa, criou-se um fundo num determinado governo desses que passaram aqui, do PSDB, depois acabaram com o fundo, é, então assim, e agora nós vamos colocar a culpa disso no servidor inativo do Estado? Isso é assim, isso é uma vergonha para Minas Gerais. Nós estamos colocando na conta do servidor inativo, todo o problema da previdência, como é que é isso? Uma previdência, olha, o hospital da previdência está sucateado, construíram um andar no hospital da previdência, no começo do ano passado não conseguiram concluir a obra. Não é a culpa do servidor da previdência, essa previdência tem que ser feita, uma reforma da previdência, resguardando direitos adquiridos, são sagrados esses direitos, mas nós temos que fazer uma reforma, criar um novo fundo para socorrer, porque senão a nossa previdência está realmente fadada a entrar em colapso. Da mesma forma eu pergunto para o senhor em relação aos salários dos servidores, que é um problema que vem se arrastando ao longo dos últimos anos em Minas Gerais, parcelamentos, atrasos em alguns casos, qual seria a solução? O que fazer? E o senhor acha que é possível retomar a normalidade do pagamento do salário do servidor público em Minas Gerais em quanto tempo? Diante desse cenário todo que a gente está apontando ao longo da entrevista quase toda. Uma vergonha em pleno século vinte e um a gente discutir salário de servidor no debate de candidatos a governo do estado. Esse debate político ao governo do estado ele toma, ele se apequena a partir do momento que a gente tem que discutir salário de professora, de policial militar, de policial civil, isso é uma vergonha para Minas Gerais. Falta de gestão, dezesseis anos de má gestão no estado. Eu pretendo com esse encontro de contas, com esse levantamento patrimonial do estado e com as outras medidas, com a exoneração de cargos de confiança e com as medidas que nós vamos tomar, eu pretendo sanear essa questão do salário. Nós vamos devolver o salário para o professor, para a professora, para o servidor público. Nós vamos dar mais do que isso, nós vamos devolver a dignidade, porque eles estão trabalhando hoje sem a menor dignidade e com a ausência total do estado. Agora precisa de austeridade, precisa de firmeza, precisa de tomar medidas impopulares, mas sob o comando de um governador do estado que seja um verdadeiro líder. E é essa liderança que eu estou me propondo a ser, a ser aqui em Minas Gerais. Nós vamos retomar o salário dos dos servidores ainda no ano de dois mil e dezenove. Vai ser duro, vai ser difícil, nós não vamos pagar secretariado enquanto o salário do professor, enquanto o salário dos servidores não tiver em dia. Secretariado não recebe salário enquanto o servidor também não tiver recebendo o seu salário. É um compromisso firmado em cartório? É um compromisso que podemos firmar em cartório, eu acho que só minha palavra bastaria, mas se precisa firmar em cartório, com muita tranquilidade, com muita naturalidade, porque o meu secretariado será escolhido a dedo, pessoalmente por mim. Eu não tenho compromisso com nenhum partido político, eu não tenho que partidarizar a administração. Nós vamos despartidarizar a administração e vamos atuar com independência, com total independência e liberdade. Uma última pergunta, ainda dá tempo candidato, ao mesmo tempo que o senhor defende esse pacote de austeridade, isso não dificultaria a governabilidade na Assembleia com práticas políticas que a gente sabe que são muito atrasadas e que continuam acontecendo nas nossas casas legislativas Brasil afora, não só na nossa Assembleia. Esse presidencialismo de coalizão e que se reproduz no Estado, nos Estados, ele é um modelo político fracassado. É outra discussão também em âmbito nacional que nós vamos capitanear, uma reforma política, mas uma reforma política de verdade. Em relação a o relacionamento do chefe do poder executivo com o poder legislativo, nós vamos construir essa relação com a Assembleia Legislativa com muita habilidade, com diálogo, com humildade, com sabedoria e com serenidade. Essas práticas políticas tradicionais, elas não cabem mais no contexto político atual, as pessoas não estão admitindo isso. Então, os nossos parlamentares vão ter que ter essa sensibilidade, nós vamos discutir com eles e vamos construir uma Minas Gerais para devolvê-las aos mineiros. A Assembleia vai ter um papel fundamental nisso e nós vamos saber fazer. Nós conversamos hoje aqui no Café com Política com o candidato do Avante ao governo de Minas, Claudinei Dolin, gostaria de agradecer a sua entrevista, a sua visita aqui à Rádio Super, foi um prazer. Um prazer muito grande, mais uma vez, cumprimentando a audiência da Rádio Super, dizer que eu fui muito bem acolhido aqui, tô muito à vontade. Muito obrigado e Minas Gerais pode contar com a gente. Muito obrigado então, candidato, ouvido por nós no Café com Política, Claudinei Dolin do Avante.